Olá meus queridos inscritos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as últimas informações e eventos. Sila Terculu revelou um segredo sobre Alil Ibrahim. Sila explicou que carrega as fotos de infância de Alil Ibrahim em sua bolsa e nunca as tira da bolsa. Aqui estão os detalhes. Sila Terculu e Alil Ibrahim Sayan, que alcançaram grande sucesso com a série Emanet, continuam seu relacionamento na vida real. Com a saída de Sila da série, houve relatos de que nossos queridos atores também saíram. No entanto, foi decidido não aparecer junto para que Sila não afetasse a carreira de Alil Ibrahim. No entanto, Silas não deixa de sugerir que o relacionamento deles continue em suas entrevistas, embora ela não apareça. O fato de quando falou sobre a nova música de Alil Ibrahim, ele ter dito que tinha a foto de presente de Alil Ibrahim em sua bolsa, que foi tirada quando ele era criança, é a prova de que eles estão juntos. Sila explicou porque tinha a foto na bolsa. Alil Ibrahim disse, se lutarmos com você, olhe para a nossa situação nessa foto e nos perdói. Alil Ibrahim Sayan também fez uma declaração sobre porque ele deu sua foto em suas entrevistas anteriores. Dei-lhe o motivo para dizer, faça o que fizer, nunca esqueça que sou como um menino nesta foto. Meu objetivo é nunca me divertir com o meu ente querido, disse ela. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nós, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus.